Assalamualaikum Assalamualaikum . 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 Parvato Sardar, se for já, dá ela ? Dei, sardar já, ainda vai. Saúde problems, o senhor annat-so foi que o senhorai sa ? Você não foi problemo. Logo não é disso. Como vieram noadow com os números. Dá alta e vê-lo, então vamos cair em minha casa para hoje mais 2º. É 1 e 3.6 В nogle. Na hora depois, Wirцен- signos do vídeo, o senhor viu o nomination. o 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